Redação Novo Tempo de volta. Olha só, a Google Brasil desenvolveu um aplicativo que se chama Family Link. A iniciativa tem como objetivo ajudar os pais a impor limites sobre os aparelhos eletrônicos dos filhos. Segundo os desenvolvedores da nova tecnologia, os pais vão poder acompanhar quanto tempo a criança fica no celular, quais aplicativos estão sendo utilizados por ela e até delimitar o uso do aparelho. E para complementar a nossa discussão, chegou ela, a nossa querida Carol Félix. Tudo bem, Carol? Seja bem-vinda. Tudo bem, é um prazer estar aqui novamente. Bom, você já conhece a Carol Félix, é jornalista, repórter do Realidade em Pauta, mas hoje ela veio como convidada especial porque ela é mãe, ela tem duas crianças, duas filhas, uma de três e uma de onze. É isso mesmo? Isso mesmo. Fez onze agora em setembro da Bela. É verdade. A gente tem o Hélio, que é sempre o nosso exemplo aqui, quando se trata de educação de filhos, né? O nosso pai. É um exemplo de pai mesmo? É, eu achei que ela ia completamente ficar melhor, né? Na verdade, que é o único pai. Eu não gosto de falar isso, mas eu já recebi quatro vezes o prêmio de melhor pai do mundo. Ah, do mundo? Dado por quem? Que vem numa xícara. Do mundo, tem uma xícara. Foi a mel. Ué, não vale por quê? Lógico que vale, não vale. Lógico que vale. Sou o melhor pai do mundo. Agora, a tia também tem moral pra falar do assunto. Tia, ah, tá. Lógico. Lógico, por favor. Não, mas realmente, Hélio, a gente sempre, agora reconhecendo aqui, ó, em rede nacional, o Hélio sempre é um exemplo mesmo pra gente. Ele tem uma opinião muito bem formada, assim, sobre a educação dos filhos, que eu particularmente acho bastante interessante. É bem moderada. A Carol também, a gente conversa, ainda mais agora nessa fase que eu estou gestante, adoro ouvir as histórias que ela tem pra contar com as meninas dela. E eu gostaria que você contasse pra gente, Carol, como que você exerce esse controle sobre tecnologia nas suas filhas e você pode falar abertamente, como você sempre fala com a gente nos bastidores, como é que você faz pra administrar ali as meninas? Eu sou muito a favor da liberdade, que a criança tenha essa autonomia, né? Mas a autonomia da criança, ela não pode estar acima da minha autoridade, né? Então, a criança na minha casa tem que andar ali, né? Ela vai ter que segurar. Porque eu não acho que é seguro, eu não acredito que a internet seja um local seguro, mesmo que ela esteja em casa, com o celularzinho na mão, tal. Então, eu limito, sim, o uso, o tempo, os aplicativos que são utilizados. E a Isabela fez 11 anos agora, em setembro, e é a primeira vez que ela tem um celular. Agora ela tem celular, então a gente conversa muito. Ah, ela tem? Ganhou um celular agora. Mas aí, como que esse controle que você faz é como? É observando? Porque a gente falou aqui desse aplicativo, né? Que tem todo esse controle, esse monitoramento. Você faz, você observando o que ela faz, o que ela deixa de fazer, não leva pra escola? Como que você... É, não leva pra escola porque na escola não é permitido, né? E também não é útil na escola. Acho que quando eles têm alguma atividade específica, talvez, se pedir, tem escolas assim, ah, esse dia eu preciso do celular, tal, pode levar. Mas eu controlo, eu não tenho nenhum aplicativo de espelhamento, né? Como eles falam, né? Que você consegue tudo que baixa do seu filho, baixa no seu e tal. Porque nós conversamos muito a respeito desse assunto até aqui. E todos os aplicativos que ela baixa no celular dela, eu sei o que tá lá. E ela, apesar de ter o celular, ela não está nas redes sociais, né? Nem o WhatsApp, nem nada. Não, ela não tem redes sociais, apesar de ter o celular, né? Então, acho que esse é um detalhe importante. Sabe o que é interessante esse negócio que a Carol tá falando? Porque esse aplicativo mesmo, né? Que foi feito aí pelo Google, Family Link, se eu não me engano o nome. Na hora, eu lembro, eu não sei quantos de vocês já assistiram, tem uma série no Netflix chamada Black Mirror, que é uma série que é focada em coisas que a tecnologia aparentemente pode parecer boa, mas pode se tornar um problemão no futuro, entendeu? Enfim, e aí tem um episódio que é exatamente sobre isso. É um aplicativo que é desenvolvido, na verdade não é um aplicativo, né? Isso é mais um negócio que colocam na menina e a mãe consegue ver tudo que a filha está vendo. Porque no começo do episódio coloca isso como sendo uma necessidade. Eu lembro quando eu estava assistindo, eu falei assim, puxa, que legal esse negócio, né? Porque a menina no começo quase é raptada, aí a mãe fica com medo, aí colocam isso, e aí ela vê tudo que a menina está vendo. Com o passar do tempo, isso acaba se tornando uma obsessão da mãe. E ela não para de ver o que a menina está vendo. Vigiando o tempo todo. Ela não para de vigiar a menina, inclusive quando ela vira adolescente. E aí que eu acho que está o ponto que a Carol está colocando, que eu acho que é positivo. Essa questão do que uma criança está acessando, ou um adolescente está usando nas redes sociais, no celular, etc., tem muito a ver com conversa, com relacionamento, que precisa ver com os pais. Exatamente. Porque não adianta você usar um aplicativo desse e você está vendo o que o teu filho está vendo no celular, mas ele pode estar vendo uma outra coisa no celular de uma outra pessoa que você não está monitorando. Então não adiantou nada, entendeu? O grande lance é essa conversa, esse relacionamento. Só que dá trabalho, né? Você é mãe. Dá trabalho. E a questão não é impedir, né? Que ele tem acesso à internet. A questão é realmente ensinar, né? Como andar na rua, né? Eu lembro que com 10, 11 anos, eu pegava o ônibus e ia sozinha para a escola. Algumas pessoas aqui podem dizer que fizeram isso também. Minha mãe falava, olha, você vai fazer o seguinte... É Campinas, né? Então eu pegava eu, meu irmão... Então o que você vai fazer? Você não vai olhar para o estrangeiro? Você não vai fazer isso? Você não vai... Esse diálogo existia em casa para que eu pudesse ir para a escola. E minha mãe trabalhava, meu pai também. Não tinha ninguém para me levar. Da mesma forma, eu acredito que isso pode acontecer nas redes sociais, né? Redes sociais, na internet, ou enfim, na plataforma que você liberar para o seu filho acessar, né? Eu acho isso super legal mesmo. Massa, massa. Concordo plenamente. Uma vez lá com as minhas sobrinhas, elas começaram a abrir uma conta no Instagram. Olha, elas têm uma conversa muito legal com a minha irmã. Elas contam tudo. Olha, mãe, o menino pediu um beijo, o menino fez assim, fulaninha disse aquilo, fulaninha pegou a bala na escola e não podia. Elas contam tudo para a minha irmã. E aí no Instagram ela recebeu uma mensagem de um rapaz, ele era adulto e aí estava puxando já a conversa. E aí ela falou, ai mãe, eu fiquei com medo, achei estranho. Foi lá e mostrou para a minha irmã. Então minha irmã, ela sempre manteve essa relação de intimidade, de amizade. Filha, eu estou aqui, eu sou sua mãe, claro que você tem que me respeitar, a autoridade está acima, mas eu também sou sua amiga e eu estou aqui para te ajudar em tudo que você precisar. E ela tem isso. Porque essa menina sabe o que é o estranho. Esse é o problema, né? Porque a criança, às vezes, ela não sabe o que é o perigo, o que é o estranho, né? Então estar nas redes sociais não é algo, nossa, terrível. Mas já as minhas filhas, da forma que cada uma consegue entender, elas compreendem que estar na rede social é a mesma coisa. Você está na avenida, você pegar seu filho e colocar dentro do metrômetro, ela fala, tchau, filho, eu te pego na outra estação. Pode ficar tranquilo. Tchau. Gente, eu tenho outra pergunta para fazer para vocês, mas antes quero chamar aqui a participação dos nossos internautas. A gente colocou nas nossas redes sociais a seguinte pergunta. Olha, na correria do dia a dia e as crianças ficando mais espertas aí no uso da tecnologia, né? Mais que os pais até. Lé, é possível os pais controlarem o uso? No Instagram, é engraçado que mais cedo eu abria aqui a pesquisa e agora caíram os números. Sim, é possível, 90%. Antes, quase todo mundo concordou que era possível, né? Agora, a pesquisa mostrou aqui que 90% concorda e 10% não dá para controlar, eles disseram aqui. No Facebook também, a maioria disse que é possível controlar. Então, temos aqui a participação da Lorena Ferreira, do Pedro Pablo, Temos também do Frank Martins, Jean Carlos e tantas pessoas que participaram. Obrigada por vocês terem expressado a opinião de vocês lá nas nossas redes sociais, tá bom? A perguntinha até sugerida aqui pela produção é o seguinte. Esse lance desse controle como o Leite colocou, desse espelhamento, essa questão de investigação mesmo, observar passo a passo do que a criança diz, cada vírgula, é bom ou não? Pode ser uma quebra de confiança? Pode prejudicar ali naquela relação entre pais e filhos? Eu acho que é um paliativo. Essa situação, por exemplo, desse aplicativo é só um paliativo. Por quê? Supostamente é mais fácil você monitorar desse jeito, só que você não ensina, você não acompanha, você não faz o processo que deve ser feito numa relação pai ou mãe e filhos, que é educar. Quando você espelha isso e fica monitorando dessa maneira, é só uma maneira de você achar que você está fazendo alguma coisa, sendo que na verdade você não está, entendeu? Do meu ponto de vista, é bem isso. E a liberdade tem que ser gradual, né? Então, hoje você ganhou um celular, você pode agir assim. E outra, o pai não pode esperar que o filho seja ético nas redes sociais se ele abrir uma conta para a criança que não tem nem idade para estar naquela rede social. Se o pai, ele nunca nem olha a classificação indicativa daquele filme para a criança assistir. Ele não pode esperar a ética do filho em um ambiente como esse se ele não teve ética ao permitir que ele estivesse ali. Então, ou seja, quem elaborou aquela rede social, quem desenvolveu aquele aplicativo, ele compreende a idade para que aquela criança possa transitar ali ou não, adolescente ou enfim. Mas realmente é complicado. É um paliativo e é necessário essa liberdade gradual. Hoje você pode esse aplicativo, pode esse tempo, pode assim. Ah, está dando errado, vamos segurar de novo e vamos soltando devagarinho conforme a... E você, pai do ano? Eu só ia colocar um negócio aqui, é muito interessante isso que a Carol falou. Quem está falando de redes sociais, você falou assim, mas tem pai que nem cuida, por exemplo, da classificação indicativa do filme que o filho vê. A quantidade, eu vou dar um exemplo aqui que é simples, de crianças que eu já vi, que costumam assistir um monte de filme de super-herói, por exemplo, que está super na moda, que a classificação indicativa é 12, 14, 16 anos e a criança está vendo, entendeu? A criança de 5, 6, 7, 8 anos, ah, porque é super-herói, gosta de brincar e tal. Mas se a classificação indicativa está dizendo que tem conteúdo que é imprópria para quem é menor de 14, 12 anos, por que você está colocando essa criança para ver? Gente, tem outra, né? Criança é muito esperta. O que eu posso dizer até então, neste momento, é que eu observo que as crianças, elas conseguem manipular os pais, elas vão driblando e às vezes o pai não tem o conhecimento da ferramenta. Não, pai, mas é isso. Não, mãe, mas é aquilo e vai e dobra. E a mãe e o pai ali preocupados com outras questões. Então, criança, gente, é um ser humaninho muito do esperto. Hélio, quer dizer alguma coisa para a gente fechar esse bloco? Concorda com tudo? Discorda de tudo? Eu nem concordo com tudo, nem discordo com tudo. Mas o que a Carol falou tem toda razão, só eu acho que, assim, por exemplo, esse aplicativo pode ser útil para quem, quem sabe, não consegue ter essa consciência que seria o ideal de conversar, de explicar, de ensinar e de, nesse gradualismo, olha, agora você pode isso, mas você ainda não pode aquilo e vai explicando. Então, é uma ferramenta que facilita, digamos assim, a vida daqueles pais, não sei, talvez, vamos usar um termo aqui. Mas às vezes a criança não tem esse perfil também, né? Se o filho for um pouquinho mais rebelde, quem sabe você observar, né? É, então, e até tem aquilo que você falou, por exemplo, acho que foi você ou foi a Luísa que falou, há coisas que, por exemplo, por mais que você esteja ensinando muito bem o seu filho, mas depende da idade dele, há coisas que ele não sabe se isso é bom ou se isso é ruim. Vamos falar de uma coisa que é muito comum, está acabando já o tempo, mas publicidade infantil, a publicidade direcionada às crianças. Uma criança de 3, 4, 5 anos que está ali contábil, tem um joguinho para ela, se já viu, não, joguinho não tem problema nenhum, deixa ela ali brincar com o joguinho. Mas aí aparecem coisas ali que são direcionadas para uma publicidade infantil. E a criança chora querendo o negócio. Ela não sabe, a criança não tem essa maturidade para entender que isso aqui está tentando fazer com que ela peça para os pais coisas para ela ter. Então, aí cabe ao pai poder não só ensinar, mas também visualizar, fiscalizar o que está aparecendo na tela para ele. Gente, então com esse pensamento sobre limites, né? E a gente viu vários especialistas também falando sobre isso, que limite é uma forma de amor, a gente encerra esse programa. Agradeço em especial a participação da Carol. Muito obrigada. E também aos nossos caros colegas de sempre, André Leite, Luiz Maiana, Hélio Moura. Muito obrigado. Até semana que vem, pessoal. Até semana que vem. Tchau. E para você de casa, até semana que vem. Tchau, tchau. E para você de casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.